O Ministério Público emitiu recumeração à Prefeitura de Londrina sobre o Código Ambiental do Município. O objetivo é uma revisão do documento, que essa revisão não traga retrocessos ambientais. De acordo com o Ministério Público, a revisão deve girar novas normas compatíveis com as regras internacionais, nacionais e estaduais. O documento traz um estudo feito pelo próprio MP e recomenda que sejam consideradas as propostas apresentadas pela população. A vigésima promotoria estabeleceu o prazo de 60 dias para que as recomendações sejam acatadas, com o envio de resposta documentada ao MP.